O maior acontecimento da história, não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Olha que frase linda do Billy Graham. Linda mesmo. O maior acontecimento, porque eu que sou mais velho, talvez os dois aqui não viveram nessa época, mas eu vivi para ver a Apolo 11 chegar lá na lua, Neil Armstrong botar o pé na lua, em 1969 isso. E a gente ia dizer, meu Deus, o homem está pisando na lua. E o Billy Graham falou assim, não, isso não foi nada. O grande mesmo foi Deus descer e pisar aqui na terra. E pensando nisso, em Jesus Cristo, Deus pisando na terra, uma pergunta teológica para os meus queridos convidados. Deus pisou na terra. Jesus Cristo era 50% homem e 50% Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre Cristologia aqui no nosso bate-papo, porque é uma questão interessante. Nos cursos de teologia a gente acaba discutindo isso sobre a natureza, vou usar uma palavra difícil aqui, só porque é um conceito teológico, a natureza teantrópica de Cristo, né? Teos antropos, Deus homem. Como é que era isso? Já que estamos com o diretor de seminário aqui, vou deixar o diretor de seminário responder a pergunta aqui. Rapaz, você jogou a bola para mim. Você é diretor de seminário, se vira, meu filho. O homem diretor de seminário tem que saber responder isso. Não vai chamar o professor de teologia sistemática para responder não, vai você mesmo. Bom, Jesus, na minha concepção, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas não dá, a física e a matemática não respeitam isso não, meu filho. É, mas Jesus não está limitado à matemática e à física, né? Então, Jesus, ele estava aqui como Deus, mas veio como homem, nasceu de uma mulher, sentiu as dores humanas, mas ele estava como Deus. Ele não tinha meio termo, ele era Deus. Lá em Filipenses 2, quando fala do esvaziamento, né? É uma discussão que também a gente tem na teologia, né? Quando fala que Jesus se esvaziou, ele não deixou de ser Deus, ele abriu mão de atributos divinos. É mais ou menos isso que a gente pode dizer, né? Assim, no sentido de que ele era 100% Deus aqui. Sim. Mas ele optou por não, como é que eu posso dizer, enquanto estava aqui, ele optou por não usar esses atributos que lhe eram próprios, né? Pela sua divindade, né? Sim. Porque ele podia, como homem, ele sentia todas as dores, todas as necessidades que um homem tinha, né? Que um homem tem de comer, de sentir dor, como ele sentiu dor quando ele estava na cruz. E como Deus, ele tinha um atributo também de não precisar de sentir isso. Sim. Por ser Deus. Por ser Deus. Por isso que eu acho assim, são coisas interessantes, né, o pastor Alessandro. Dentro do cristianismo, a Bíblia diz que a gente tem que saber da razão da esperança que a gente tem. Por outro lado, alguns conceitos da teologia, eles não são, como é que eu posso dizer, traduzidos na linguagem matemática. Por exemplo, a gente crê que Jesus, Deus, Pai e Espírito Santo são um só. Mas como é que três são? Entende? Na matemática, três, é que um mais um mais um dá três. Um mais um mais um para nós dá um, né? Sim. Então assim, a fé é bem isso, né? É você crer uma coisa que nem sempre você consegue elaborar racionalmente, né? Verdade. Deus está no céu, sentado no seu trono, e a palavra nos diz que ele recebe toda a honra e toda a glória e todo o louvor é dado a ele. E a palavra também nos fala que o Senhor Jesus, ele estava quando tudo foi feito, porque tudo foi feito através dele. Deus recebe a glória e Jesus, então, ele é o operacional. No jardim do Éden, a pessoa de Cristo, então, Deus através de Cristo, ele forma o homem. Então ele poderia se tornar, abrir mão e ser homem, porque ele formou o homem. E a palavra do Senhor nos fala do jardim, né? O jardim. E eu lembro bem a minha esposa, quando a gente foi construir a nossa casa, ela falava, eu quero uma casa com três quartos, sala, copa, cozinha, banheiro e um jardim. O jardim estava nos planos da minha esposa, estava nos planos da nossa casa. E o jardim, quando Deus, então, forma o homem através de Jesus, que ele se esvazia, e ele desce, então, ele vai até o jardim, porque na viração do dia, Deus descia. Deus descia e o jardim do Éden, ele era uma extensão do céu, da casa de Deus. Então, o Senhor se esvazia para estar com o homem. O homem peca, ele deixa todos os atributos divinos para estar com o homem. Então, o objetivo final, Deus receber a adoração, mas ele ter a comunhão com o homem. E aí Obrigado.